Os maridos das outras, take 1. 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... Que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo o que os homens não... Tudo o que os homens não... Tudo o que os homens não... Os maridos das outras são... Os maridos das outras são... Toda a gente sabe que os homens são lixo... Gostam de músicas que ninguém gosta... Nunca deixam a mesa posta... Abaixo de bicho... Abaixo de bicho... Toda a gente sabe que os homens são lixo... Toda a gente sabe que os homens são animais... Que cheiram muito a vinho... E nunca sabem do caminho... Na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na... Toda a gente sabe que os homens são animais... Mas os maridos das outras não... Porque os maridos das outras são... O arquétipo da perfeição... O pináculo da criação... Amáveis criaturas... De outra espécie qualquer... Que servem para fazer felizes... As amigas da mulher... E tudo o que os homens não... Tudo o que os homens não... Tudo o que os homens não... Os maridos das outras são... Os maridos das outras são... Os maridos das outras são... Os maridos das outras são...